A próxima música que a gente vai trocar, ela é própria também E tipo, ela é para as pessoas que julgam pela aparência e não pelo caráter, obrigado A próxima música Só porque eu sou maloqueiro, não tenho carro e não tenho dinheiro Mal educado e sem instrução, mas o que importa é que eu tenho no coração De nada vale ser um cara legal, se ela me trata feito um animal Ela é muito superficial, porque não tem o tamanho do meu coração Ela não me dá valor, não liga pra beleza interior Sou feio, mas eu sou limpinha, posso te tratar com muito amor e carinho Tirando a bola e ser um cara legal, se ela me trata feito um animal Ela é muito superficial, porque não tem o tamanho do meu Não tem o tamanho do meu coração De nada vale ser um cara legal, se ela me trata feito um animal Ela é muito superficial, porque não tem o tamanho do meu De nada vale ser um cara legal, se ela me trata feito um animal Ela é muito superficial, porque não tem o tamanho do meu coração Ela é muito bom Não tem o tamanho do meu coração Não tem o tamanho do meu coração E vocês são nossos irmãos?